Dinheiro Dinheiro é bom Dinheiro é bom Sei, sei Nem sei se esse stream foi... Ainda tão a fazer? Ou... Deixar um... Aí tu não acabasse o fim do boss? Eu morri antes de chegar a... Olha, tô lá dentro da gruta Mas morri antes de chegar a... Foi desconectado Agora... Aí eu vou morrer 3 vezes aqui Eu já estou cá fora Entreguei as coisas E agora eu... A brisinha vai aparecer Não sei se gravou o que tivemos a fazer até agora Ah já, gravou Vai ficar em duas partes Tweets, tweets é ouvido Uma merda... Uma mosca que ia meter-nos E então o gajo acabou Já não dá mais... Dungeon, já não vai mais Fui... Fui pra cá Fui já andar Olha... Adiciona-me Ele disse... Adiciona-me Que se precisas ajuda Eu mandei... Ele disse tchau E vazou Mande-lhe uma mosca para dizer... Brigadão E ele... Pá... Se precisas adiciona-nos Trazes ajuda no futuro eu ajudo Tá sempre a verdade desconectado do server? Wtf? Vou ali na cozinha, olha onde você Vai lá, mano Não sei o que se passa Entra no WoW e desconecta-te do server Entra-me Percei-te-me agora Se come online Brigadão Brigadão 21 0 2 2 2 3 O que é isso? 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 Já está. O que é isso? O que é isso? É aqui no meio desta zona e não sei nem qual é que ela está. É aqui no mapa, se estás a ver. Não sei nem o que está. Estou longe de ti. Mas encontrei uma caixa aqui. Ah, porque já faz falta. Vamos avançar, vamos avançar, vamos avançar. 116 meia bala. Aí veio um bicho. Lá em baixo. É, é. Você vai tentar ver aqui. Acho que sim. Ficou? Ficou. Ficou? Você tem um bicho? Ficou! Ficou! Ninguém mais. A esquerda é a estrelas de novo? Ficou. 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 Não era difícil fazer, ainda vamos a tempo, para acabarmos isso podemos tentar fazer Mais 15, mais 15 Ah, mais 15 É difícil, acho que Temos sorte de encontrar outra gente que nos... Este é bom no Quest, acho eu A primeira Mora Não está lá, por cima, aqui É que tu faz um bom Tá de tudo Eu vou pegar a Jela Eu vou pegar a Jela Uhum Não é aqui dentro Ah, eu tenho que fazer Eu tenho que pegar a Jela Eu vou pegar a port Ah, eu vou pegar a LB Eu vou pegar a LB Ah, eu vou pegar a LB Eu vou pegar a LB Eu vou pegar a LB Aqui embaixo tem uma cabana também Já tinha, essa já tinha apanhado E daí o melhor de A Tem aqui, vop Estamos novos Tem que ir ao outro Tem que ir ao outro Cuidado Cuidado Foda-me um Vou matar o bicho, já tá Cuidado Eu me peguei outra vez Olha, eu estou a ser atacado Eu vou pegar o outro 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu acho que não é hoje Eu não estou aqui Eu acho que estou aqui igual Eu não conheço os quatro Eu não conheço os quatro Vamos escolher o Mana Vamos escolher o Mana Vamos escolher a gruta Nice Ela está embrulhada e tudo Por que eu abro isso? Unwrap Uuuui Pode ser Nós estamos O que é isso? É mas a ver... O cara não mudou para o bicho É o teu bicho da guarda tanto Tira uma guarda, pode dar guarda tanto Pode dar guarda tanto Faz o teu corpo, hein? Segura passagem, tio Tira uma guarda Eu já estou a fazer o como Eu preciso de um target Eu preciso de um target Ah Solta de trancho Ah Mas não Respe, respe Algumada Ah 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 Eu acho que ele tem um golpe Sim Eu preciso de um target Eu preciso de um target Um 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 Eu não vou entrar, não é? Eu não vou entrar. E ai, não, não sei. Eu não sei. Eu já estava atumindo. Eu não sei que eu vou entrar. Vamos pegar Vamos pegar o outro Você vai pegar o outro Ah Não me deixá-las fazer isto Sim E aqui buscar mais um lugar Está lá E outro Isto de partido o que é que faz? Não faz nada Não só partes, só deixas liberar-te aos gays Não só isso Não, mas tem outras cenas pequenas Ah, acho que vai dar um drop qualquer Mas é fudido É o Rex Rexcute Temos que salvar um gays qualquer Nas pequeninhas é Até encontramos o gays Ok Não sei se dá Tem aqui um Vamos andar para aqui Falta um Já só me falta um dos outros Só tinha um respiro na gruta Não Não Ops Pô, não se vou mover E3 Man, acho que vou passar aqui de um backupzinho É É Oooooool OooooooOoOooo OooooooOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoO O que é isso? Olha, contou para o outro Ah, W no meu é o cãozinho Mano, só falta um gajito 7x8 Aqui, aqui É, mas... Já tem Eu queria saber que ele tava com o Jota, mas ele não colocou o Jota Não sei o que Então eu falo Eu acho que ele está fazendo o jogo Mas eu não, não sei Esse é um jogo O mano, não tem um jogo Eu não tenho um jogo Não tem um jogo Não tem um jogo Uma vez que ele está fazendo Deu um jogo Eu não tenho um jogo Não tenho um jogo Eu tenho 3 lbs Eu estou indo Eu não estou indo 3 lbs Eu vou chegar E aí, eu vou dar Já passei, não já? Já passaste? Ih, eu passei boa. Boa. Já estão no seu dia para fazer a missão. Será que é deixe-me de tudo? Estás na missão? Estão no seu dia a missão. Não tens a missão, tens que ir para buscar-la. Mas tem duas aí. E assim? Estou. Já está? Já está. Estou no seu dia a missão. Vai, 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 vai Vai, vai, vai Ah? Vou apanhar aqui vários gays bro E agora? Eu vou apanhar aqui Sim, eu vou apanhar aqui Eu não vou apanhar aqui Eu vou apanhar aqui Eu vou apanhar aqui O que é isso? O que? Os caras estão ali, não dáis release, tu, meu? Estar a aguentar com os bichos? O que? Não dáis release, mano Estava a fazer os dois? Ah, Nihil Vê estes gays de blancho, que é tudo é? Pois, se você conseguir ser em line of sight Não dá, se eu pegar os dois O que é isso? Não Tem as armas muito tão ótimas que parece que vai juntar Não porque é uma 1 drop, temos que apanhar Não sei que era destruído O que é isso? 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 Eu acho que é a espada. É verdade. Eu acho que é a espada. O que é isso? A gente pode unir Kul'tiras A gente pode unir Kul'tiras Um... 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 De valor Que um... Um... Tem que ir um trinca de qualquer Ai canoes meus, meus cachos Eu sou viola, mas eu acho que acabava com esse animal Sim, por certeza Meu coração pertence à esta válida Vem lá Vem 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 Olha o que foi. Ei, Wakeros Manor. Um tanque normal. Um tanque normal é para mais. 50 mil de vida só. Um tanque normal. FK, que é isso? FK e o Hunk. FK não tem que estar aí comigo, né? Eu sei como é, agora. Eu também tenho perte de este. Aqui está. É a bruxa atrás. Já foi a maluca. Ei, não pense que é só o outro cara, ou não? É, o que é que eu vou? Ok. Tem que usar a maluca. Deixa eu matar. Eu vou mostrar a malucação. Não, não. Eu peguei a malucação. Você tem que usar a malucação! Para mim, irmã! O mais que você lutar, o mais que você acredita! Dê-me o iris, você fã! Só eu posso concentrar sua poder! Eu tenho um target! Se você então! Até a segunda semana! Tinha! Pegue-se uma vez que eu não devemos ter uma mudança! A vida de uma mudança de fim, tivemos que demotar! . Um- . Tep�ir, oi, não. . . Continua a sua procura por Lady Waycrest, eu vou garantir que estes espaços estão claros. Eu acho que é tudo em relação ao meu trabalho. Eu acho que é isso por causa do meu estresse. Eu não sei, no fim do lado está... Eu não sei, o túmulo já está fora. Por que mano, eu não estou a ouvir o que está a dizer. Por que? Está muito baixo. Está quase baixo mano, às vezes não consigo perceber bem, queridos. Como eles estão a buscar o piano dos olhos? Sim. Não, 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 não. Não, não... Não, não. Isso. O que é isso? O que é isso? Eu acho que você vai descer na Abyssal, meu link Eu vou dar igual Não, não, não Não, não, não Não, não, não 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 Ou Ou E o urra O relógio está na boca da minha Eu vou pegar o cara Eu vi a skin que pata mais Tá no meu negócio que é a relógio Vamos lá. Não é o gás, velho. Não entrei o Senna do Thorn. A árvore está deslizando através das caixas. Por que não se juntem com os inimigos e mergulham a morte. E aí, gente, não é legal, não é legal? Não, não é legal a panique. Não é isso, não é legal. Não é isso, não é legal. Não é legal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Vai vendo, cinemático Quais ver? Estas coisas são Kathir Eles vêm das escurras mais escurras Nós não vamos falter Pode ser 18 É você? Já está, hein? Tá, vai, então Vai, então O que é que eu estou fazendo? . 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 Não. Green. Sim. Sim, sim. Acho que se fosse uma coisa normal. Ah, tem uma barra aí. Ele me ajuda. Uma barra, ele me ajuda. Vamos ter o ring também. Vamos. Não sei o que. Eu vou com essa merda. Não sei lá dentro. Não estou entrando. Não é lá dentro. Mas ele traz aqui em cima. Está para subir. Não sei na parte do mar. Aqui, acho que. Olha, na parte de trás tem irritado alguma coisa. Aqui, aqui. Aqui. Não estou perdido. Não estou. Não estou. Não estou subindo, mano. Já estou perdido. Estou mais faqueado todo. Mano, vais para o meio do barco e entras sob as escadas logo. Não, não sei. Vem lá em cima. Vem lá em cima. Ok, mano. Ah, está ali. Ok, ok. Estão a fuder fácil, galera. Estão a fuder fácil, galera. Pois, eles saltam para trás de ti e não consigo fazer os cassos. Só para cima. Não estou investing... Eu não sei atacar, cara Alguma coisa que estamos atacando Eu tenho alguma merda que estamos atacando, vamos brincar Foda-se Foda-se Essa merda ativaste Já fui já, matou o que tu fizeste Tem dúvidas Vamos subir mais um batamar Tem uma porta já Me mata aqui este Vem aqui um gajo Brother, brother Mas assim metes todos cá diante e batamos tudo Volta para ti Tchau 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 Não tem nada de cair Um mavo qualquer. Mais uma para cima. Tem aqui outra coisa aqui atrás. O que? Em cima? Ah, já pinguei. Dei até quando estava perdido. Falta uma das quatro. São uma barra. Falta os rituais. Tem aqui um. Matar ainda os bichos. Depois os rituais. Tem aqui outra peça. É outra peça. É a ultima peça. O que? Não é um ultimo. Não é um ultimo. Mais um ultimo. Vamos ver aqui. Um hum. Um ultimo. Um ultimo. Um ultimo. Um ultimo. Um ultimo. Um ultimo. Como é que não está em target da line of sight. O que é isso? O que é isso? Tá, mas dá-me a frente, red gritor. Tem ninguém atrás de mim. Tá, sim. Vezamos aqui, a parte desta merda. O que é isso? Não tem pela janela. Não tem pela janela. Mas, você não está sentindo isso. Não. Eu estou aqui agora, sim! É uma evolução tão horrível! Vamos usar a pedra? Sim! Vamos entregar! Vamos aceitar! Abissão foi destruído! Eu posso botar aqui! O que é isso? Está bem! O que é isso? Veja o medo de destruir! Ah! Vamos pegar aqui! Eu pedi! Eu aceitei! Agora pedra! Ok! Ok! Eu vou estar com os fãs! Eu vou estar com os fãs! Então, ele tem que aproveita... E os cumpridos... 1, 150 de camulau, é super seguro. Nós já temos os feats de 150 e uma captain de 150. Não vai ter tudo esse novo. Siga para o barco. Nosso trabalho acabou de começar. O que eu posso fazer para você? Questa é o barco. Sim! Ainda não aceitei nada. O que é por isso que a Horde se negou. Nós desejamos usar isso para a nossa avaliação. Tinha um assalto aqui, mano. Taste of victory. Ganhamos de XP, mano. Bonus XP. Ok. Taste da Zé. O que? O que? Acabou o assalto. Não. E o que desastres que eu vou fazer? O globo qual? Tem um assalto aqui mano. Assalto, aceita a missão do assalto. Eu já aceitei, mano. Eu já apanhei o barco também. Viu trazer para o globo, o globo, pensei que tinhas a mão de salto. E aqui? Não foi bom. Ai não, estás atrás, foi. Não tinha. Eu sei que estava à tua espera. Estou no barco, espera para mim enquanto chegares. Podemos fazer agora as missões daqui. E depois vamos fazer o assalto. Assim vai dar várias experiências. Vamos já ao assalto. Estás no barco ainda? Temos que explorar para fazer isso, não? Porque aqui ainda não está da Alliance esta zona. Não, não. Não, já podemos. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tem, 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 tem. Teste, tem menos. Defensão aí que... Eu acho que pode botar aqui Tchau, tchau, tchau. Eu vou lá Nossa, droga As you wish Eu vou fazer o funscroll Eu não posso ser mais concluído Estou a ser mais concluído O que? Nada aí O que é isso? O que é o paladino? O que é isso? O que é isso? Eu não vou passar Não tem mais queดلي Sim Francesco Essa aqui é mais quieta Você tem que jogar Agora você tem mais chance Fugiu mano. Não mano, tu vai matar o vosso rapaz, o vosso. Fugiu isso. Fugiu, eu tava matando agora em mim. Já matou, matou. Matou, matamos, matamos. Sim, eu fugi, mas pode importar pra fazer. Já matamos. Não molei. Contou pra ti? Agora é tudo 120 aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ai, já está o Horde Slayer ali, meu. Olha lá, é a Slayer. Ah lá. 850 de vida, ou é aquele paladino? Ah não, aparece, não é? Vamos fazer aqui uma missal, tamar. Vamos lá outra vez, vamos lá outra vez. Tá bem. Na altura eu tava a montar, eu parei sempre listo, cara. Tá bom. Foda-se, nós não estamos na mesma fase aqui, ó. Onde é que estás, meu? Morro. Estou morto. Foda-se. Estás bugado, o meu jogo? Ou o que, meu? Eu tô que sou isso no vosso, também. Eu não sei onde é que estás, mano. Estás a saltar de um lá e para o outro no mapa. Ai. Eu quero-te dar... Onde é que estás, mano? Estás lá. Eu não te vejo, meu carado. É como se fosse uma outra fase. Anda aqui, anda aqui. Não está ninguém, mano. Não está ninguém no meu, meu carado. Estou-te a dizer. Quero? Está aqui uma Alliance Cache, mano. Para apanhar. Para a experiência. Aqui, coordenada, 37 segundos. E deu-me uma liga e... Foda-se, meu. Está tudo bug, o quê? Eu não apareci sem lá nenhum, meu. Já não me consegues ver? Eu estou também. Agora já estás aqui. Ali atrás... Já dá para andar aos saltos no mapa. Sei lá o que acha. E você, Tazarato. Sim, tu. Fica até claro. Também eu. Vamos jogar. Posso ver, então. Vamos fazer igual. Estão mais longe? Mais perto. Agora sim, já me aparece o gajo da... O Shorty e da Horde. Vamos chamar os vilões. Mas mesmo quando começaste a atacar o boss e disseste... Aqui o Paladino. Não estava ninguém na ponte. A ponte estava... Estava só eu sozinho em cima da ponte. E de repente começaram a aparecer toda a gente. Sim, foi como eu. Foi como eu. Eu entrei... Estava em cima do boss e não aparecia nada. Não é? Posso ver nada. E eu vou a... Vou a Alliance. Pegou-se. Um.. Um... Um... Lá'á... Ele vai em cima. Tá ligado, tá ligado Capitão Cracklepens Eu acho que a mamãe não dá grande coisa. Dois! Eu sei que tiver dois no mapa. Pode ser aí. Não vai ser aí. Horde. São Hordes. Sim, alian slayers. É o paladino e o paladino. Cart of Failure e o short. Vamos para lá. Fazer... Bombs away. Dá uma de... Com quest só. A cinquenta de com quest acho que eu vou matar. Ou cem. Bombs away! Não vai dar. Não vai dar para fazer quest. Então se vem para ali a meter hoje, não. Vamos arrematar. Aqui os gajos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O chote? O chote já vai morrer. Não vai. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vocês sabem onde é que é uma cena do Conquest. É o boss? Acho que é um boss isso. É um dos que temos que fazer. Não consigo atacar ou não? É o bicho. Ainda vai dar receita. Agora vai contar agora. Vamos atacar 120. Ainda vai dar um barlock. Ei. Dá para subir? Não vai. Não vai. Não vai. Estou a morrer. Não vai. O barlock. Estava o barlock. Estava o barlock. Vamos lá. Já saí um escada ali. Já era top level. Tudo bem. O que acontece? Me apetece mais não perder tempo. Olha, eles agora foram para o outro. Estão gays da guarda cá, estão outros da guarda aí. Não sei, eles estão a correr para um e para o outro para não deixar ninguém fazer nada. Acho que já vazou aqui, o gajo. Não, não, ainda está aqui este. 700k, pese vida. É tanque. Estão a abrir os gays da Alliance, anda para aqui. Não sei, não sei. Estão a abrir os gays da Alliance. Tem aqui um... Fica aqui a minha beira, mano. Estão a contar para ti, mano. Estão a contar para ti, mano. Estão a ver se me derrubar. Estão a ver se me derrubar. Está. Estão a brincar. Estão a brincar e me derrubar. Está indo a brincar, estão a brincar. Não sei, está bem para ibarro. Não, está vendo. Falta 5 mais soldados. Sim Manda dar a volta para aqui para ver se devemos... Não, eles estão no chão, ou? Eu sei, mas eles como estavam ali a matar os 10 da hora estavam ali... Olha aqui, tenho 3 guys sozinhos, não me parece estar aqui ninguém Estamos dois Estamos descalto Ahn? Está tudo bom? Uhum Boa, não é? Fica Siga Não está a ir a fazer ao outro Oi, já vinha Ah, eles foram para a beira da base da Alliance Agora os guys da hora, por isso que podemos ir lá fazer a missão no instante Já, vamos ver Está a 10 guys hitos Estão aqui na... Estão aqui no instante Estão aqui mano, são esses guys Tem aqui vários, já estamos a pegar Aqui alguém da ordem Estão aqui 3, 4, 3 mano, aqui Estão aqui Estou aqui no instante Tem aqui tudo Estão aqui Estão aqui Estão aqui Estão aqui Está Coming Eu acho que tá meio a vida Eu preciso de um atalho primeiro Está feito? Perfeito Agora temos que ir para o barco Não temos aqui uma série Temos que entregar o xal Se faz algo Que é que morar no meio Aqui Oi, como você está? O que está? O barco está bem Eu estou bem Eu estou bem Estão quase a nível de 119 Estás quase a nível de 119 Estás quase a nível de 119 Estás quase a nível de 119 Sim, podem estar mesmo meia banho E eu já estou com menos então Como é que é possível? Agora faltam-me 3 barras E uma 4m barra Tem menos que uma barra 3 barras e 90% Por exemplo Agora as barras equivalem a mais experiência Sim Porque é mais preciso mais Uma barra dando já Imagina 100 mil de experiência O que o total era 1 milhão Agora uma barra que vale 300 mil de experiência O total é 3 milhão O que eu acho O que eu acho fixe É que ainda não fizemos as missões daqui E vamos fazer um nível Pode ser que conseguimos chegar a sentido Pode ser que conseguimos chegar a sentido O que eu acho fixe É que eu acho que Tivéssemos a fazer isso ainda agora que era Porque estava aqui aqueles gays todos a fazer isso Não andava a fazer Ah tem ali bombas para fazer Mas eu queria que aparecesse agora E aí Tem ai o boss Do que é isso? Ele não dá não Ele não dá não Ele não dá não Vamos meter bombas Ele tem gente a matar O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que falta? Eu sabia que era muito ruim a matar ordres. Matar ordres? Como assim? Temos que rodar Vou deixar um gol Um combate não sei porque Ah falta um 2 bombas Não consigo entrar Está ali o baixo esquerdo Mas não consigo entrar Não bate Estou indo Eu sei fazer algo Se nossos inimigos tivessem comunhado com a terra, eles poderiam ter apoiado a esta cidade. Quero lá, mano! Seu é bom pra nós a jornada, pra chegar lá. Mas tu já chegaste há pouco tempo com um filho da puta. Doar, hein? E segui bem por isto. E que esta gente toda a voar connosco, faz algum sentido? Isto nos ajudava, mas parece-se. Nunca causaste os calcinhos. Não sei o que é que fazia, mas usava. Era um standard. Olha, morreu. Vamos lá. Êêêê! Não é bem apanhar o loot? Não. Vamos ter a ajuda do outro. Onde está o saquinho do gancho? Está aqui alguém que fez uso. Nós não temos aqui os bichos, mano. Nós temos que fazer estas missões. Mas o que eu vou fazer? Eu fumo. Ah! Não dei um bicho. Não dá bicho, mano. Não dá bicho, mano. Não dá bicho o sujeito. É, não dá bicho. Sim. Isso, eu vou fazer o salvo para que eu acho. Parece que eu vou passar agora. Vamos entregar a missão do assalto ou não? Entreguei e aceitei aqui uma Tem que meter os taandards aqui Aqui um caso vamos ter que ir para a casa do tipo E eu também tenho que fazer O assalto acho que é em Warhalls, temos que entregar em Warhalls Vamos tentar acabar isto rápido Olha, está outro gancho da World Tem que pegar o right point Entregue, entregar Tem que pegar o right point Vamos tentar avançar isto rápido Vamos tentar avançar isto rápido Aumentar estas missões rápido Tem experiência, acho eu Não sei quem pode tomar destes gajos que tem experiência Eu sei, acho que não conseguia Já está muito em cima dele mano Não Southwest É mesmo o mutio E ao menos tem damage Não tem game e tem damage Não tem game, mas tem damage Puta Ahahahahahahaha Chihiki E aí Que aceita mano Tenho caído Tenho caído Será que vai contar? Quem é? Qual é o gajo? Como é que se chama? É o paladino É o paladino? É Shorty outra vez Ou ainda, vai dar-me Os gajos podem matar eles E aí Eles são boas Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Oito Oito gajos da ordem Esquece Vamos a perder tempo antes de vocês querem ir embora Vamos para a missão Siga Siga Minus está a mandar para aí Não acredito que não Não acredito que não apareça Bom ponto de fight Não acredito que não Como apareces? Eu tenho que escolher clicar duas vezes Não há Não há nada Aqui Estou a ser atacado por um arlof não? Não Andes, só tenho 48 48 mano 48 o quê? Na lista 48 stops Ah Estou a andar Estou a andar A lista de quests nesta zona só tem 48 pontos Olha lá, não se conseguimos Mas não vai dar para dar para a certeza Se não vou lá ult É o mais f*** Mas temos ainda um assalto para entregar mano Não te esqueças É como se já tivessem 119 viu Para agrupar esta gente toda outra vez Eu preciso de um ato Que farei um ato Eu vou dar dois O que? Onde estás aqui? Fica no 5, fica no 5 Esse é agora Eu acho que eu peguei a décisiones Eu acho que eu peguei a décisiones É claro Eu acho que eu peguei a décisiones na volta Eu estou todo respawn rápido Para formar a ladder deve ser uma maravilha Depois de rodar Vamos descargar aquele cara no trailer Não está tudo Não está tudo Agora vai debaixo já do ele vósss tá a pala Agora eu, filhada, eu resolvi I'm coming I'm going to save you I'm going to save you You need something? You're around It's not bro Hey there, have a good one Hey there Can you talk to the guy again? And then he will enter here in this vehicle I'll enter Can I help you? For the alliance What can I do for you? Have a good one Corfett brought this war upon us Greetings Be careful Hey there Are you here to help? We're in the middle We're in the middle I don't know if it's going to work I've got two bars Wow If you're discovering the zone I'm going to experience Okay I'm going to have a good one I'm going to hit you So, I'm going to head over the new ... More than the new faction We just have the other squad We're going to go out of the new faction May be in the middle May be in the middle May be in the middle Dois , um , dois , um , três , dois , um , um , um . A sexta ser ainda a quase um nível normalmente. Por isso se estivermos no bom caminho temos conseguido. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tem um boss ali Eu não vou matar Eu vou dar aqui Eu vou matar eles Eu vou te atacar como inscrito Eu vou te atacar um já, não é? Eu vou te atacar Ascione Que é isso? Tá, deixa eu ver. Olha o outro. E qual é o seu combate? O que é isso? A gente trouxe essa guerra em nós. Centralistas nos salvam todos. Você precisa de algo? Até mais. Segui, Vorik. Nós devemos ficar fortes. Nós nunca nos derrubaremos. Você está aqui para ajudar? Eu não sei como é que eles estão rápido. A última parte da lista é o retorno do Boralos. E em Boralos vamos entregar o Assalto também. Se calhar devemos ter entregado o Assalto porque o Assalto vai dar-nos a bonus de experiência. Não sei. Ah é? Dá-nos aquele bonus de experiência de uma hora. Vamos lá. E voltamos outra vez no War. Estamos para deixar acabar esta missão. Sim. Não entregámos a esta e voltamos. Olha lá. Vemos a pedra. Depois... Mas já pensei nisso agora. O War está aqui. Já. Apanhaste o Flight Path aqui? Tem um Paide Path aqui. Acho que não tem. Estava aqui fora, acho eu. Está bem. Não, apanha. Tem um Paide Path aqui. Tem um Paide Path nasce ou é aパidade? Tem um Paide Path em um Paide Patho. Tem um empath, Um Ahire Ao 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 מצade. Tem han efecto de permissão peloo ou set. Tem umμ stillo, essaslà. Vou entregar o assalto. Pessoalmente temos o Storm Song, não é? Damos a verdade mesmo em Storm Song. Isso que se foda. Se não estivermos em nível 120, podemos ir a dar um rápido Storm Song. Sim, sim. Vou até ter 120. Siga, siga, siga. Entregar. Entregar o assalto. Este é o Gaiji, está aqui. Numa noite escuro, ainda estamos brilhados em luz. Olá! É Vuldun ou Vuldun? Vuldun, Vuldun, Vuldun. Dá bônus e ainda dá uns 60 mil bem-jeitosos. Falei de pato para esta merda não gostar. Dois, agora aí. Falei de pato para esta merda. Não temos Flight Pass, acho que era boa. Olha, estou indo lá. Também temos fogo mais rápido. Mas não tinha Flight Pass, acho. Não me ouvi. Podíamos ter visto certamente o lugar estava lá. O que? Não temos War Quest? War Quest. Já temos uma cena de War Campaign para entregar. Não, não, não. Não é isto. O que é que está a fazer? Ok. É. Coração de War Composição. Sim, não tem que ir. Mas não temos que ir. Vamos ver, não. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Não era errado, não era errado. Tinha que cair mais tarde. Ah é? Eu fui devagarinho a pensar que estava a seguir o soldado. Não. Não. Não deixe o soldado passar. Agora também foda-se a duas quests só. Melhor que não. Acho que a gente agora está dentro desta zona. Estão a foda-se a zona toda? Sim. Não vai bem. Será uma merda aliança. Não mataram-me aqui o gajito. O gajito. Todos os passos são possíveis. Não. Não. Eu tive a sair para a missão ainda. Conseguiste? Eu não consegui. Acho que agora já consegui. Peraí, peraí, peraí. Vamos parar daqui. O que cê está? Hehehe. Foda-se. Vamos lá, Lovos. Vá! 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 A gente vai voar primeiro. Mas o Light Power é a disponível. A gente vai para o Sifra das Questes. Olha aqui é, olha aqui é, temos duas, o Granada Am will save your ult. Olha, vamos para o Granada Am que eu já fiz. Yep, estou aí. Agora é só nível 120, podemos continuar a campanha. Vou meter as Azerite powers. Attack. 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 Mais um nível, mais 5 nível. 253, então me leva ali e tu? 255. Tá fixe, tá fixe, tá fixe. Tem uma daga. Está forte, está muito forte. Já deves estar a mais de meio da barra. Ya. Estou a menos um bocado de meio. O que você quer dizer? O que você quer dizer, o que você quer dizer? E ainda vai dar, mano? Ainda achas que vai dar? São 142 aqui. E eu às 8, né? É hora do costume, por isso para mim ainda dá. Se ainda continuarmos. Aí, miliardes, deve ser na próxima. Vamos para a próxima? Oh, uma alfa! Stormsong vai adorar. Yep, estou aí. Está lá. Só gastar dinheiro. Podíamos ter ido com mais barato a voar. Eu faço isso nas minhas contas. Não vou de avião. Vou voar. Eu não sei se é preciso ir caralho. Aí me desaviar porque não posso estar afk. Acho que a stream vai ter duas partes. Por causa de ter ido abaixo. Parte 1 e parte 2 até chegar a 120. Para chamar a atenção. Velocidade inteira enganosa. Simplesmente foi o gajo que teve um break no computador. Complete quest. Mais um achievement. Mais uma pick up quest. Mais uma pick up quest não sei onde. Mais uma pick up quest. Eu vou pegar o Samuel e te encontrar no ensino. Assim que você está em casa. Você aí! Os meus amigos me deixaram aqui por dia. Finalmente, eu vou fazer as missões aqui. Veja por um pão desses buscos mortos. Siga, bro! Siga, bro! I'm not afraid. Take a chance. I'm not afraid. Take a chance. TEMCómo? I'm not afraid. TEMPING You're not afraid I need another boss. I'm not afraid. TEMPING TEMPING Eu preciso de um atalho primeiro. Preciso de um atalho. Um atalho. Um atalho. Um atalho. Ah, foi? Eu acho que não tenho a pressão. Vou deixar ele lá. Eu tenho reencarnation. Não preciso, se quiser. Não faz parte a missão. Não faz parte, não faz. Não, faz parte do objectivo, bornes objectivo, mas não faz parte a missão. Não faz parte do quest. Não faz parte do objectivo. Vamos aqui, esse vai matar. É, temos de falar com os gaios. Estou seguindo o... Não estou para ti. Talvez como estamos aqui atrás, é? Aqui atrás. Vamos. Vamos. Vamos! Música Os seus peões não dá para levantar coisas mais tarde Quanto ataca com quem? Acho que tem menos vida Não acho que não Quanto menos vida tem mais danas? Vai ali e falar com os gays, se quiseres. Não, o real para mim é voltar mais que um gays, se mudar mais nada. Por isso, ataque sempre o que tiver mais vida. Ataca sempre o que tiver mais vida? Sim. Conseguiste encontrar o que tem mais vida. Meio que sim, carrega-te. Temos que acabar ainda a zona, e mais os... Tão louco o gays, meu. Temos uma caixa por aqui. Aqui em cima, gays. As preensas, os gays? Não. Vamos aprender todos os gays? É, mano. Ah, fica muito bem. Eles tão altos. Eles tão altos, peraí. Quem, voce? Vai dar merda, trouxestes quando já estava trazendo. Não tenho? Não tenho mais a mesma coisa que a gente tem. O que é que é que é que é? Eu sou a minha caixa. O que é isso mano? Essa caixa lhe aviaste? Sim, eu não sabia disso Mas eu não sabia Mas não, eu sou boa de baixo mano Eu sou super style, é dois metros do telemóvel Não sei porque nós resolvemos isso logo do início Por que não há maneira de resolver? Olha, tiveste uma quest aqui? Não A mim não é uma quest, não é essa caixa Qual a caixa Não, a mim não Qual é a quest? Não me limpo, partilhas ou se tal Treasure map Oh, acho que cenas de merda Ah deu, deu para partilhar É para termos as araixas Eu vou pegar aqui Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Não, tem aqui já, tem aqui já Por que não aparece aqui no céu? Você sabe se faltam os infectores? Sim, sim Tá aqui um, em cima Onde ele te falta? Ele não tá contando Não, não tá contando pelas olhas Acho que temos de ir fora Ah, não pensei que estava Já está, completei tudo, já posso entregar Eu não fiz jeito Tem ali dentro, mas não consigo, está um Hulk Onde está falta então? Nunca sabes passar pelo Hulk, pelo Mount Já está, já vai Eu não sei onde estás Falta uma ainda Bem, vem que arranjamos Vamos Olha para as portas das casas também Manda ver aqui se tem esta porta Aqui, esta porta tens? Não, não sei Mas já vi aqui Está perfeito Puuu, está quase, mano Estou cansado Estou cansado? 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 Eles não precisam entrar na Sraina da Estorna. Eu era apenas a Fleta. Vai ser ela. Vamos sair daqui antes de que somos os corredores. Vamos lá! Eu tenho tentado a minha vida toda por isso. Eu vou lutar até o final. Sem armazenamento, eu não vou. Eu diria que desculpe esta cerimônia. Na sua forma de ser ameaçada com a Sraina. Isso é bom? É direto. Vai ser bom se a Stormsong não nos percebes. Eu tenho companhia. Eu tenho companhia. Eu tenho companhia de 3-bar. Eu tenho companhia de 3-bar. Já é do 0-bar. Não parece que não vai ter 0-bar. Foi o Lord Stormsong sempre assim cruel? Não foi, ele foi tão kind que o Valdir era tão cruel. Foi o seu Barra que nos conduziu a esta vália muitos anos atrás. Isto é o fim dos Lord Brothers, mano. Acabou, vamos para o caralho. Vamos apagar. Delete. Vamos poder fazer pvp da Valdir no ar. Caralho. O que é que possa ser uma missão dessas? Chate. Vamos para o cara. Não, não. Não, não. Não. E aí? Vai, você? E aí? E aí? Não! 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 Não, não! Não! Certo! O que é que é que está indo a andar em vez correr, f***** Você quer dizer que está em casa ou o que é que é que é A',알! Tem guarda de victoria É Hulk, svoren! A Hulk, bro! Eu vou segurá-los por tanto tempo que eu puder. Eu não vou segurá-los por tanto tempo! Pegue a rodada e saia daqui! Nós não estamos deixando-te para morrer! Você tem que, ou estamos todos perdidos! Agora, vá! Como é que está a andar aqui à volta da pedra? Está a brincar! F***! A morte está a vir! A paz e a paz deve garantir que o sacrifício da victoria não esteja em paz. A primeira vez é a luz da escuridão! A luz da escuridão não irá fará! A shrine deve ser aberta mais uma vez! A paz e a paz! 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 Como é que é? A manhã não joga-te ou não? Ah não, tudo bem! Não joga-te ou não? Não, mas... A manhã pode jogar! A gente vai ficar caminhando e atarde até a outra... A paz e a paz! A paz! A paz e a paz! 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 Eu não sei não. Eu não sei não. Ah, eu não sei não. Eu não vou sair. has to San Francisco é o carro eu vou sair 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 para o tempo eu vou sair você vai sair eu vou sair ultima balinha, ultimos guias ah não, eu cheguei agora eu cheguei agora eu cheguei agora na primer entrega é o primeiro que entreguei em jogo e não evolui está pronto? está pronto? ii, ii, que ataque É um ataque Finalmente Era o gai que estava a tocar o sino Vamos mandar as quests esperar? Ah, acho que sim Não, vamos jogar para nadar, só entregar este Ah, não faz nada, cago, vamos andar de boa Vamos fazer isto Dois punos, cheio Daí duas horas a tentar fazer sem merda Espera, vou usar stone Que o gajo ia vomitar ao meu lado Vou usar stone bro, vou usar stone Entregaste alguma coisa aqui? Não, cancelei, apaguei tudo Com essa espinha ai do storm salvado Abandono o Stump Stone Olha, já falei que já aceitei Faltar armas Faltar bombas Não vou fazer isso mesmo Peraí, eu só tenho a war campaign para continuar e a treasure map E tu, o que é que tens? Sim, mas já aceitei e eu tinha que matar ordes O que eu posso fazer para você? Não perdi a minha vida Ah, é aquela que nos dá cena para mandar abaixo os gaios O que é que temos que fazer? Não precisa mais subir para nada Não precisa mais subir para nada Não mais fazer isso Feito, bro Já podemos ir PPP a dois para dois Temos de fazer isto, cara Está aqui Já estamos de boa quest Onde que estás? Vamos fazer rápido Doze horas Do outro lado Alô? O que foi que você fez? Complica quest, acerto. Já entreguei e já aceitei. E aceitaste mais alguma coisa? Aceitaste isso tudo? Não, você é um emissério, mano! Sim, melhor aceitar isso tudo. Eu também queria, mas agora estou frisado. Estou apoiado. Foda-se, não consigo clicar no gajo. Você tem a minha atenção. O Espírito Mr. Shaw me informa que as pesquisas de Hordas estão preparando para departar suas zonas. E entreguei tudo que estava para aqui. As heróis de Autopilot, vou tirar. E acabar esta guerra, uma vez e por todas. A nossa fluta está pronta para avançar. Reporta para Borelis e me encontre na reventação da venta com todas as amigas. Estou agora, vou só... Vamos lá para se fazer este. Vamos lá para se fazer este. Tá, tirei o... O Autopilot. E agora, onde é que queres ir? Qual é que temos que fazer? Estou agora lá para cima. Vamos lá para cima. Ok. Vamos lá para cima. Vamos lá para cima. Vamos lá para cima. Vamos lá para cima. É que este agora tipo qualquer coessa logo me interro do Katara. Olha bem. Basta abrir só o mapa já tenho um holy mais quase a esperar. Se eu ver se o primeiro. Já dá um ring do Katara. 335. Mais itens. Isto também é fácil para evoluir até 435. A partir daí é que já é mais difícil. Isto não vamos fazer mais nada com estas merdas? O Baia. O Baia. Olha aqui não tem nenhum outro item. Olha, eu deveria irmos ali para a esquerda. Fazer o Celso estão quase a expirar da Azerite. Depois o Pinku. E depois os Aritax. Ah, bom. Eu não vou ter tempo de fazer. Já são 8 horas. Não vai ser. Já são 8 horas. Ah, deixa eu ver se tem algo mais rápido. Não há nenhum que dá item. Estamos aqui. Ah, não há mano. Não há Azerite. É aqui o Punt Cash. Ah, é só que é só 385. Esqueci que esta merda evolui. Só que o teu item me leva. Não queres fazer então? Não. Não. Desculpa, já são 8 horas. Esculpa, devemos parar. De qualquer maneira, agora se quiseres voltar a jogar nesta conta, esta personagem já podes. Ah, vamos, vou voltar para trás. Vamos, vou voltar para trás. Não, vou. Só um, só um. Também já estou a voltar para agora. Só vou jogar com ela para... Só para meter a transcrição. Este aqui vai ser inscrição. Alchimia inscrição. Tala. Mil praros. Tala. Certo. Quero que fazer? Vamos lá rsr. Vamos lá rsr. É. Não tenho tempo, velho. Vamos lá rsr. Temos que matar um gajo da Horde para ter aquela pistola com a rede para mandar os gajos abaixo dos comandos Isso é fácil Temos uma para entregar ali atrás Agora não vai sair muito mais daqui Cancel a minha reunião com Wormbang Eu quero desculpar-lhe imediatamente Está indo bem? Não Não é ruim É O que está acontecendo lá? Nunca deixe um homem por trás Vou ficar aqui Vou só fazer esta festa com o Balser Estou lá querendo dar a porrada É isto É só isto? É a minha outra boa É uma boa Não há como ter paz com a Horde O que está? É uma boa É uma boa É uma boa E uma boa É uma boa Para mandar o vídeo final O vídeo final terá que mandar com um transmog Não No final tem que fazer coisa mais tremenda Nunca mais vou abrir a de trambolho do que foi assim para a renda-vinda. Os frascos que mais cabei, mais padre. Horrível! Vou mandar para 3-3 estes trigonhos. 7 e 20. 1, 2, 3, 4, 7 e 20. Não está muito ao vivo. Apenas as calças estão em verde. A parte de cima azul. Está em 4,7 e 20. Tem logo a 110. E olha... 7 e 20. 7 e 20. 7 e 20. 10 e 20. Estão em truque de truque. 3 e 21. 3 e 21. 1, 2, 3 e 21. 5 e 21. 4 e 21. 6 e 21. 4 e 21. 5 e 21. 5 e 21. É o final do Alcturus. Acabou o Alcturus. O Alcturus acabou-os. E agora vamos ter que chamar isto... Quando fizermos a próxima sim, vamos ter que mudar isto tudo outra vez. Já não vai ser o double do ar. Vai ser o puto que aparelho. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Beijinhos para toda a gente. Novidades na próxima stream. Até a próxima. Até o próximo. Tchau.